Bom, agora eu vou dar para vocês uma aula infantil para as crianças, um movimento que entra na música popular e também na clássica. Vamos dobrar as mãos, dobrar a mão, esse mão, esticar esse, esse pé não pode mexer, tá? Esse não pode mexer, não, esse aqui não pode mexer, tá? Dobre a mão, estica a mão com o dedo caído e nós vamos fazer esse para frente, para trás, para frente, para trás, vamos lá, vamos lá, pronto, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, vamos lá, levanta a mão, como é você? Vamos lá, vamos aumentar a música um pouquinho. Pronta, espera, 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 pronto, para frente, para trás, para frente, para trás, Episódio Tropa mão Episódio 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 Evidu A CIDADE NO BRASIL